Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Aqui é uma questão interessante, pela placa, teremos aqui uma faixa de pedestres, que ainda não existe por aqui, mas que tem algumas marcações por ali, está vendo ali as estacas? Estão vendo por lá? Então acredito que sem passarela nesse momento, tem uma passarela prevista ali na frente, um pouco mais na frente no terreno. Vamos fazer uma faixa de pedestres por aqui, se tem uma faixa de pedestres em uma via de alta velocidade, como é aqui a via expressa, eu acredito que devam colocar um sinal por ali, um semáforo, um sinal de trânsito, um semáforo por ali, uma sinaleira, como falam no sul, mas ainda não é certeza, não tem essa informação, mas estou sugerindo que seja isso. Enquanto isso, lá na frente, a passarela ficará lá onde aquela máquina está trabalhando lá na frente, vamos dar uma acelerada por lá, para chegar até o ponto para filmar. A passarela do bairro Santa Maria será construída aqui, bem onde está esse outdoor aqui nesse terreno, bem aqui no cantinho, e daqui atravessará lá para o outro lado, mais ou menos aquela área onde aquele escavadeiro está trabalhando, mais ou menos um pouco antes, né? E aqui segue o trabalho de contenção aqui da encosta. É preciso ter uma forma de atravessar, porque toda a população que mora nesse bairro aqui que for acessar o estádio, tem apenas duas opções aqui, ou caminha até o anel rodoviário que está lá na frente, dá para ver, dá um zoom lá, os carros passando lá no centro da tela, o anel rodoviário está lá e o outro caminho é o viaduto, todos os dois estão longe para cair, mas eu duvido que as pessoas vão fazer essa volta. Vamos tentar atravessar correndo aí no meio dos carros, infelizmente. E aqui, ó, segue-se o trabalho de recorte aqui nessa encosta, uma das áreas mais bonitas de se filmar aqui, eu gosto de ver pelo menos. Tem gente que não acha graça nenhuma, só mexendo terra por aí. Eu gosto de ver a máquina sem nenhum tipo de esforço fazendo, escavando a encosta por aí, ó, redesenhando essa encosta. E se ela vier fazendo esse desenho até a parte mais baixa, ela vai comer ali aquela parte da erosão. Mas olha como é que ficam bonitos os recortes aqui, ó, perfeitinhos aqui, retinhos, sendo feitos aqui pela escamadeira hidráulica. Então tá aí. Trabalho acontecendo só porque eu cheguei e deram uma paradinha. E todo esse recorte aqui foi feito por essa máquina, né? Dá pra passar ali e mostrar a perfeição do trabalho na habilidade do operador. Já passar aqui e deixar o meu abraço pro Júnior lá da BM Universitária. Deem produções. Sábado estarei com o Júnior. Fazendo um treinamento presencial. É coisa que a gente faz de vez em quando por aqui também. O que é um treinamento é que tem que ter contato com a gente aqui. Você vai sair fera na pilotagem aí. Só não vale dizer que se você errar a coridíze foi culpa do Tyrone. No resto, é tranquilo aí, ó. Estão finalizando aqui as ferragens pra concretagem aqui da caixa. E das áreas que vão dar acesso às caixas também, ó. As duas já bem avançadas. A outra faltando ali uma birosquinha ali de nada. Faltando só a rapinha, como diria meu amigo Geraldo Queiroz, do nosso canal Minas Gerais pro mundo. Para o mundo. Porque assim como nós, tá fazendo um trabalho fantástico aqui de captação. Cada um a sua maneira. Tem o Edante, tem o seu carro. E tem o meu canal também. Então dá uma força aí pra gente também. Já vou pedir pra você se inscrever, hein? É... Não cai o dedo, não. Clicar aí no inscreva-se. Menos da metade da minha audiência é inscrita no canal, cara. Então, dá pra gente crescer ainda mais. E aqui, ó. Por esse ângulo vai ficar uma imagem bem bacana, ó. A escavadeira. Com a pontinha da unha fazendo o trabalho. Por ali. Acredito que ela vai vir escavando e retirando essa terra até lá na frente. Depois ela desce um pouquinho mais. Retira um pouquinho mais. Eu tô com medo disso aqui. Que seria necessário estar disponível. Essa entrada toda aqui do estacionamento. Tá toda coberta de terra. Agora tá dando medo. Porque isso aqui vai ser necessário pro Jogo das Lendas, né? No evento Nascimento do Campo, tinha um aí, eu acho que 5 mil pessoas, se eu não me engano. Só de ingressos até hoje, pro Jogo das Lendas, já foram vendidos 15 mil. Então, estavam cogitando a abertura de novos ingressos, nova venda, abertura de uma nova venda de ingressos. Se tiver mais gente, mais complicado ainda. E a única entrada pro estacionamento hoje está aí. Debaixo de todo esse volume de terra. Nem seria possível hoje fazer uma gambiarra aqui, ó. Não, seria possível fazer uma gambiarra bem na ponta aqui. Tirar só dessa beiradinha e deixar a galera entrar por lá, ó. Mas, realmente, não sei se dará tempo, se será possível ou não. Talvez com mais uma escavadeira, né? Duas, três. Mas, dinheiro é o que não está sobrando. Nos caixas do galo. Acredito que tenham alguma coisa em mente aqui pra essa região. Exatamente isso, ó. Dá pra ver a pista totalmente tomada pela terra, pelo lado de lá. Nós vamos por aqui, então, finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho